Pra quem duvidou Que eu chegasse aqui Minha ascensão Vão, vem, vão aplaudir Do choro ao sorrir Que vem no amanhecer Olhar o poder Lá de cima Vem descer Pra quem duvidou Que eu chegasse aqui Minha ascensão Vão, vem, vão aplaudir Do choro ao sorrir Que vem no amanhecer Olhar o poder Lá de cima Vem descer Por muita coisa Passei Desde o início Então Apoio não te vi dizer Não vai dar cifrão Ao mal fechei Meus ouvidos E abri minha mente Ouvi sua voz Tô contigo Vá, siga em frente O pneu alheia Não cola E não me afeta O foco Não perco Eu sigo sempre Em linha reta A luz que me guia No meio da escuridão Ilumina meus passos No meio da multidão Mostrando meu valor Vale mais que o diamante Rap sempre foi a ferramenta Que me levou adiante Faladores dizem Que eu não vou conseguir Titano que tenho que fazer Aonde ir e prosseguir Se esquecendo Que nada deste mundo Me afeta Renasci das águas A salvação Agora é minha meta Minhas roupas não dizem quem sou E aonde vou Minhas rimas falam por si só Aperte o playmuro Tentei muito bem Lutou pelo que convém Espírito me capacita Na unção Eu vou além Bota coroa e faz luz Aquele que me libertou Retoca maquiagem Pra mostrar que Pra quem duvidou Que eu chegasse aqui Minha ascensão Vão ver, vão aplaudir Do choro ao sorrir Que vem no amanhecer No olhar o poder Lá de cima vem descer Minha carta de alforria Já foi assinada Não pertenço em si Mundo passada apagada Com os olhos focados Vivendo o amor tão real Imensurável o prazer Na rima leve Tão natural 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 Tão natural